Olá pessoal, no episódio de hoje das nossas pílulas do conhecimento, vamos falar sobre hidráulica conectada, um tema que traz para mais próximo do nosso presente o futuro da hidráulica. Os sistemas hidráulicos convencionais trazem para nós uma estrutura muito bem definida, composta por um conjunto motobomba responsável por fornecer energia para o sistema, os componentes de controle, sejam válvulas proporcionais ou discretas e os atuadores, sejam eles lineares ou rotativos. Com a evolução dos sistemas hidráulicos foram criados muitos controladores e muitos componentes que trouxeram para nós a possibilidade de criar aplicações que antes era impossível de serem feitas, que é o caso de acionamentos dinâmicos, sincronismo de eixos e até mesmo interpolação de eixos hidráulicos. Esse tipo de aplicação depende muito de um controlador central e ela é muito utilizada até hoje nas máquinas de mais alta tecnologia. Recentemente nós temos discutido muito sobre o tema indústria 4.0 e nesse contexto muitos produtos e conceitos vem sendo criados justamente para que máquinas e equipamentos sejam mais eficientes e que os usuários dessas máquinas e equipamentos tenham maior competitividade no mercado. Os sistemas descentralizados possuem controladores ou uma eletrônica que é capaz de fornecer uma inteligência para cada um dos dispositivos que nós já comentamos, seja uma bomba, uma válvula ou até mesmo um atuador. E com isso a gente consegue trazer vários benefícios como é o caso de ter um controle mais previsível, de ter uma transferência e capacidade de transferência de dados muito maior e numa velocidade muito maior também. Então cada um desses componentes pode ser utilizado sem que eu tenha a necessidade de onerar o meu controlador principal, o meu controlador central. Com isso o desenvolvedor do software ou o programador, ele vai se concentrar nas tarefas específicas da máquina, deixando com que as funções específicas de controle ficam por cargo de cada um desses controladores descentralizados. Isso reduz muito o tempo de desenvolvimento de um projeto e traz mais confiabilidade para o processo a ser controlado, já que ele vai trazer muito mais previsibilidade com um controlador padrão. Em seguida nós temos também a utilização de unidades hidráulicas conectadas. Da mesma forma com que esses componentes possuem os controles descentralizados, essas unidades também possuem toda uma inteligência embarcada. E além disso, elas se baseiam em quatro pilares, que são eficiência energética, redução de ruído, redução de espaço ou área instalada e conectividade. Então dentro dessa unidade a gente tem tudo embarcado desde a parte de controle eletrônico até a parte de controle hidráulico e sensorização do sistema. E no final, o que a gente precisa para partir uma unidade dessa, simplesmente é uma alimentação elétrica e um cabo de rede para fazer a comunicação dela com outros controladores. Mais uma vez, a gente consegue extrair, além dos benefícios todos de conectividade e tudo que já foi apresentado, a parte de redução de tempo também no desenvolvimento de um projeto e no comissionamento de máquina. Mas vocês podem estar se perguntando, o que eu vou fazer com todos esses dados que estão sendo coletados? Muitas empresas fazem uso desses dados para utilizar em software de Condition Monitoring, que já é um primeiro passo para a transparência do chão de fábrica, onde a gente consegue avaliar ali e monitorar ponto a ponto de cada sensor instalado. Um segundo passo é a utilização de sistemas de análise preditiva de falhas. Como vocês podem ver na figura, esses sistemas permitem com que a gente colete os dados, seja via rede, através dos componentes que eu já apresentei, ou via sensores instalados posteriormente. E esses dados todos são enviados para um servidor local ou para a nuvem, via internet. Essa internet pode ser um 4G, pode ser uma rede local, e lá nesse servidor ou lá na nuvem, a gente faz todo o armazenamento desses dados e processamento desses dados, para que a gente consiga também monitorar sensor por sensor, mas também a gente possa fazer uma fusão de todos esses sensores e criar uma única curva. Essa curva é chamada de curva de comportamento do sistema. E através da avaliação dessa curva, nós podemos ter algumas indicações de tendência de falha do sistema. Essas tendências, elas podem indicar para nós qual é a falha que vai acontecer, o tempo que vai demorar para acontecer essa falha e o que nós devemos fazer para corrigir essa falha. A indicação de uso desse tipo de sistema são processos críticos, onde a parada ou quebra de uma máquina não planejada gera um prejuízo muito grande para a empresa, ou pode ser também um gargalo de produção para a empresa. Então, você usuário que trabalha com esse tipo de processo, seja da área de mineração, siderurgia, açúcar e álcool, papel e celulose, enfim, qualquer outro ramo de aplicação, é extremamente recomendável que você faça uso desse tipo de solução para que você tenha maior previsibilidade, tempo de atuação e mais tranquilidade no seu processo produtivo. Música